Olá pessoal, muito obrigado por seguir nossos vídeos, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Você comprou um rádio amador, seja qualquer marca, esse aqui é um Balfing, outras marcas, Kenwood, Motorola, Aeso, Dual Band, VHF ou HF, segue nossas soluções aqui, um adaptador, pode ser esse formato, um todo niquelado, um contato de ouro interno, esse caso aqui é um rádio UHF e temos esse aqui, um rádio Dual Band, aí segue nossa solução para alto desempenho, que é uma antena móvel Dual Band, 100% aqui nacional, somos uma empresa de engenharia, com mais de oito anos de mercado, né, e aqui nossa antena Dual Band, ó, ela consiste aqui, ó, opa, caiu o rádio aqui, consiste aqui em um contato de ouro interno, banho de níquel, varita aqui de aço inox, feito para durar, tá, e de alto desempenho, é uma antena Dual Band, suporta 200 watts, então no HT vai funcionar igual, igual água. Então você possui aqui um rádio, né, no caso esse aqui é um Balfinger, ó, que a gente vê aqui, ele tá brilhando aqui, tá novinho. Dual Band, aí você consegue operar em TX e RX, em VHF e UHF, tá bom? Então você consegue operar com esses rádios que colocaram na mesma frequência e falar em VHF, ou colocar um rádio UHF, falar em UHF com ele, tá bom? E a nossa antena ainda tem um ganho de 5.5 dB em UHF, 1.5 em média em VHF, tá bom? E é isso aí, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, somos uma empresa de engenharia, girando empregos, ó, aqui no Brasil, e você também contribui para a indústria nacional. Meu, muito obrigado aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar sua força aí. Um abraço e até a próxima, hein, valeu! Antenas Dual Band Cercutec, um abraço, valeu! E aí, valeu! E aí, valeu! Amém. 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 Amém.